Um segundinho. Bom dia a todos e todas. Do início, aqui, a programação do nono coloquio do Centro de Estudos Portugueses da Universidade Federal do Paraná, ao quarto encontro internacional do Grupo ESA, que, neste ano, gira em torno da obra do Jessa de Queiroz, os maias. Esse, como anunciado, é o nono coloquio do Centro de Estudos Portugueses, um coloquio que já tem uma certa tradição. Nós nos reunimos desde 2012 em torno de obras e autores da literatura portuguesa ou em diálogos com obras e autores da literatura portuguesa. E, neste ano, em parceria com o Grupo ESA, sediado na Universidade de São Paulo. Nós abrigamos, ainda que de modo remoto, por conta da situação sanitária, o quarto encontro do Grupo ESA. Nós temos aqui muito prazer e alegria em receber para essa conferência de abertura o professor Carlos Reis, da Universidade de Coimbra. E, para conduzir essa fala inicial e a apresentação do nosso colega, eu passo a palavra para a professora Patrícia Cardoso, aqui da Universidade Federal do Paraná, também vinculada ao Centro de Estudos Portugueses. Obrigada, Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, tendo em vista o tema deste ano, em torno dos maias, para essa sessão de abertura, contamos com a mais do que oportuna, perfeita intervenção de Carlos Reis, a quem muito agradecemos por ter aceitado o nosso convite. O Carlos Reis dispensa realmente apresentações, então eu vou fazer aqui uma apresentação enxuta. Professor catedrático jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, instituição na qual, desde 2012, é coordenador do Centro de Literatura Portuguesa, dirigindo os projetos Edição Crítica das Obras de Eça de Queiroz e Figuras da Ficção. Carlos Reis foi diretor da Biblioteca Nacional de Portugal, presidente da Associação Internacional de Lusitanistas e reitor da Universidade Aberta. Atuou como professor convidado em diversas universidades estrangeiras, como Salamanca, Winskans in Medicine, Santiago de Compostela, Massachusetts, Dalmat, Pontifício Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade da Califórnia, Berkeley e Universidade Federal do Paraná. Dirigiu a História Crítica da Literatura Portuguesa e publicou um conjunto expressivo de livros, tanto de natureza teórica, quanto de crítica literária. Recebeu os prêmios Jacinto do Padre Coelho, Eduardo Lourenço e Virgílio Ferreira. Designado pela Fundação José Saramago para compor o posto de comissário para as comemorações do centenário do escritor, a decorrer em novembro de 2022. O título da sua conferência é Reler os Maias, Partidas e Chegadas, Vidas e Voltas. Por favor, Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Patrícia. Saudações a todos os colegas que me estão a ver a esta hora e a ouvir em vários lugares do mundo. Agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Evidentemente que eu preferiria um encontro em presença. Nós estamos ainda com as precauções devidas à situação da pandemia, mas elas já vão terminando. Eu estou neste momento em Roma, onde amanhã participo num outro colóquio sobre essa de Queiroz, também, com outra conferência, muito diferente desta. E esse já é semipresencial. Aliás, alguns dos colegas e das colegas do Grupo Eça participam também nesse colóquio que tem lugar aqui na Universidade Internacional de Roma, que me está a hospedar neste momento. E, portanto, devemos fazer um esforço, digo eu, para ir mudando para a normalidade do presencial. Porque colóquio é isso. Evidentemente que esta circunstância ainda obriga a que seja assim, mas eu desejo que o próximo encontro, o Eça, já seja presencial. Eu, quando aceitei este convite, aceitei de imediato, porque, evidentemente, refletir sobre o Eça num grupo especializado como este é um privilégio a que não se deve escapar. Só na altura, ou pouco depois, é que me percebi que tinha um outro compromisso para amanhã, também que era o Zian, por sinal. Isso obrigou-me a uma certa ginástica, mas cá estou, depois de uma viagem de avião e uma viagem de comboio, para partilhar uma releitura dos maias. E quando eu estava a rever os meus apontamentos para esta minha intervenção, dei por mim a pensar isto, que certamente muitos dos que me estão a ver e a ouvir pensam, nós já não lemos os maias, nós relemos os maias. E já nos perguntamos de vez em quando, eu pergunto mais vezes, o que é que mais posso encontrar nos maias. Mas sempre encontramos alguma coisa, e é isso que faz a riqueza e a complexidade de uma grande obra. O tema que eu aqui trago, parece um pouco bizarro à primeira vista, mas ele relaciona-se de facto com outras portas de entrada nos maias. Parece um tema de agência de viagens, partidas e chegadas, idas e voltas, mas ele tem a ver de facto com situações, ou de uma forma mais precisa, motivos que nós encontramos nos maias, que são muito mais significativos do que parece à primeira vista, desde que nós sejamos capazes de pôr em conexão as partidas e as chegadas das personagens, as idas e as voltas, os encontros e os desencontros, os reencontros também, com os grandes eixos semânticos que definem esta obra. O meu trajeto, nesta minha intervenção, é um trajeto que se apoia em vários passos dos maias, diretamente relacionados, evidentemente, com esta questão que eu aqui coloco, releir os maias, partidas e chegadas, idas e voltas, que é como quem diz, movimentos de personagens. Eu vou fazer o seguinte, uma vez que este tipo de comunicação, às vezes, atrapalha um bocadinho a apresentação de informação que se quer trazer, o PowerPoint, que muitas vezes usamos, e para não estar sempre a entrar e a sair, correndo o risco, mais do que certo, de haver aqui enganos e os slides não entrarem como eu quereria, vou fazer uma coisa um pouco heterodoxa, não muito usual. Vou mostrar primeiro cinco ou seis diapositivos com passos dos maias, vou pedir que releiam esses passos, são bem conhecidos, é a vantagem de se estar neste grupo, como eu já estive noutras alturas, é o facto de saber que estou a falar para pessoas que conhecem muito bem a obra dos maias, portanto, vou mostrar esses textos e depois eles voltarão ao longo da minha exposição. E, portanto, com brevíssimo comentário, eu vou começar a fazer avançar os diapositivos. Este que aqui está, reporta-se a um passo do final do capítulo 17 dos maias e é o momento da partida de Maria Eduarda depois do desenlace daquela tragédia e da morte de Afonso da Maia. Maria Eduarda vai de comboio e o João da Ega acompanha até o entroncamento. Aí ela segue sozinha, vai para a França e o João da Ega segue para o norte. Segundo texto. Reporta-se ao momento em que, no capítulo 4º, Carlos da Maia terminou a sua formação académica e vai viajar. É o que é que está. Já farei algum comentário àquilo que aqui se encontra significativo em função dos motivos que aqui abordo. Terceiro texto. Ao regressar, Carlos da Maia encontra e reencontra gente. Encontra alguém que ele não conhece. Que é este indivíduo que aqui aparece. outro fragmento, este que se passa em Sintra é uma outra viagem mais reduzida evidentemente. Aquela em que Carlos da Maia vai a Sintra com o Crujes à espera de um determinado encontro com Maria Eduarda. Mas não. O encontro que se dá é este que aqui está. ainda mais dois fragmentos. este que aqui está. Passa-se o que se passa Maria Eduarda parte no fim do capítulo 17 e o capítulo 18 abre com isto. Isto é a partida do senhor Carlos da Maia distinto e brilhante sportman como diz a Gazeta Ilustrada. Tchau. 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 Obrigado. Já comentarei, estamos aqui no princípio do último capítulo dos Maias, é uma longa viagem e uma longa ausência, cerca de 10 anos, 10 anos, e depois disso, Carlos da Maia, regressa, regressa, encontra gente e reencontra gente, um deles, este que está aqui. Por fim, a última e a derradeira partida, já bem no finalzinho do comanço. E depois disto é a conhecida cena de correr atrás do americano para ir a um jantar no Bragança. Bem, volto ao princípio ainda com os textos aqui, para começar por este texto. Não que ele pareça ser um texto central dos Maias, mas para mim ele tem um grande significado. O que é isto? Isto é verdadeiramente uma partida trabalhada em regime cinematográfico. Reparem o que se encontra aqui, uma testemunha qualificada deste episódio, João da Ega, que com um olhar, eu diria um olhar cinematográfico, acompanha o movimento, o movimento da partida, o movimento do afastamento, ao mesmo tempo um conjunto de efeitos, diria, efeitos de corpo, efeitos de contraste entre o negro e o claro, mas sobretudo o tratamento através de, repito, um efeito claramente cinematográfico, ou talvez melhor, pré-cinematográfico, de um fim, e de um fim que introduz nos Maias, ou que reforça nos Maias, aquele patos do fim, que muitas vezes aparece ao longo do romance, e que de certa forma é um dos seus sentidos estruturantes. Paro agora a partilha, vamos ver se paro mesmo a partilha, para voltar aqui. Quando eu digo que este episódio de partida é um episódio pré-cinematográfico, o que eu quero significar com isto é o seguinte, é que é possível, e eu já o tentei, fazer uma releitura, lá está, outra vez, uma releitura intermediática da ficção queirosiana, e em particular dos Maias. Não é exatamente disto que eu quero falar, mas isto é marginalmente importante para aquilo que aqui me interessa. Por que é que é possível fazer uma releitura intermediática da ficção queirosiana, e neste caso, de certos episódios de partida e de chegada? É preciso pensarmos, eu refleti sobre isto há um pouco mais de um ano, quando fiz a minha última lição, a que chamei, como já disse, para uma releitura intermediática da ficção queirosiana, nesse ritual académico que é a última lição, e aí chamei a atenção para o seguinte, é preciso ter em conta que a ficção queirosiana é uma ficção que se coloca, em termos de escrita e também de leitura, naquela época, num ecossistema sociomediático que me parece importante ter em conta. Por outras palavras, quando essa escreve a sua ficção, e quando escreve os Maias, e quando nos Maias escreve episódios de partidas e chegadas de encontros e de reencontros, ele está já num tempo da imagem. Reparem, aquele jornal que trazia a partida do Carlos da Maia em viagem, para uma longa viagem, chama-se Gazeta Ilustrada. A fotografia, a gravura, as artes gráficas, tinham entrado na imprensa, sobretudo a partir da primeira metade do século XIX, e provocavam cada vez mais mutações de natureza cognitiva no ato de ler, que a partir de então, não digamos hoje, mas a partir de então, era um ato de ler e olhar. Olhar o quê? Imagens. Ilustrações. E aqui de novo o facto de muitas publicações no século XIX terem associada à designação ilustração, ou Gazeta Ilustrada, ou algumas coisas semelhantes a isso. Claro que essa de Queiroz é do tempo da Génese do Cinema, 1895. Mas então a Génese do Cinema era alguma coisa de absolutamente limitado a um pequeno círculo quase experimental, sendo que o cinema não tinha ganhado ainda a dimensão nem a projeção mediática que ganhou no século XX. Mas é um pouco como se, ao instaurar aquilo a que chamei já num outro encontro essa, a epistemologia do olhar, essa de Queiroz se aproximasse no seu romance dos mídia da imagem, e particularmente do cinema, e desenvolvesse toda uma fenomenologia da visualização e da visualidade, que tem a ver diretamente, como se sabe, com a estética e com a ideologia do realismo. Quer dizer com isto o seguinte, que uma certa leitura da ficção carusiana, e neste caso dos maias, permite observar como que a inscrição no texto e na sua composição, de dispositivos fílmicos, que depois se tornaram relativamente correntes. É bem sabido, aliás, que grandes realizadores do século XX e do princípio do cinema, em particular Eisenstein, referiram algumas vezes que a sua ideia de cinema devia muito à leitura da ficção do século XIX. A Flaubert, diz Eisenstein, eu diria essa de Queiroz, e outros que tais. Este tipo de dispositivos fílmicos, como digo, de fragmentos da linguagem do cinema, como que inscritos na ficção, é aquilo que hoje permite desenvolver um conjunto de estudos extremamente fecundos no âmbito alargado dos estudos narrativos, e em particular dos estudos narrativos mediáticos, que são os estudos da intermedialidade. Mas atenção, quando nós falamos em intermedialidade, temos que ter em conta que nos colocamos aqui, não é disso que eu vou tratar, já tratei um dia, escrevê-lo aí, talvez o público, temos que ter em conta que nos colocamos aqui, não de uma ótica de analogia, mas numa ótica de homologia. O que é que eu quero dizer com isto? Que há uma armadilha, que muito frequentemente aparece neste campo de estudos, que é, perdoem-me a expressão um pouco trivial, comparar os bonecos. Quer dizer, ver se os bonecos que aparecem no cinema, ou na banda desenhada, ou na pintura, e que remediam, que procedem à remediação de obras literárias, e particularmente de obras dos maias, de obras de essa, perdão, e dos maias em particular, ver se esses bonecos reproduzem bem, ou mal, aquilo que está no livro. Essa é uma ótica de abordagem da questão da adaptação mimética e hoje superada. O que não faz sentido, fazendo sentido isso sim, buscar a interação estabelecida entre discursos de mídia autónomos. Isto é, procurar relações funcionais entre diversas linguagens, respeitando a autonomia de cada uma dessas linguagens. Isto está consagrado hoje numa vasta bibliografia, sobretudo anglo-saxónica e também germânica. os estudos de Werner-Wolz sobre isto são estudos fundacionais. Não é que as relações entre literatura e outras artes seja algo de novo, já existe há muito tempo essa reflexão, mas nunca ela tinha assumido uma feição, digamos, tão especializada como quando a noção de intermedialidade entrou nos estudos narrativos e quando a reflexão sobre a transmedialidade lidou com relações de caráter homológico, isto é, de funcionamento autónomo de linguagens e não de pura correspondência mimética de uns bonecos que se vai buscar ou umas obras que parece que já sugerem esses bonecos. Posto isto, que é o meu princípio de conversa, porque isto está também implícito, como verão em alguns dos episódios que aqui me interessam, eu vou agora então refletir de forma um pouco mais específica sobre partidas e chegadas. Partidas e chegadas nos maias, repito, como motivo literário. Partidas e chegadas que estão relacionadas curiosamente nos maias com o desenvolvimento de vias de comunicação, poderia ser feita aqui toda uma reflexão sobre isto, sobre a projeção na literatura, por exemplo, isso já foi feito em parte das comunicações ferroviárias, mas não é isso que me traz aqui hoje. Em todo o caso, o século XIX é um século de viagens e é um século de viagens favorecido pela energia a vapor, tal como ela é utilizada não só no transporte ferroviário, mas também no transporte marítimo. E por isso, no século XIX e nos maias, os movimentos de partidas e chegadas são também movimentos de mundanidade, isto é, são movimentos de uma certa frivolidade mundana que aparece na imprensa. A tal Gazeta Ilustrada, a certa altura no capítulo XV, traz uma notícia, o nosso Steinbrocken chegou do estrangeiro, chegou de Inglaterra. A Gazeta Ilustrada diz que ele chegou de Southampton, mas não, ele veio e foi de Bordeus e ele fica um pouco incomodado com aquilo, quer dizer, era importante que o jornal noticiasse a chegada e o Steinbrocken fica um pouco melindrado porque não, ele tinha chegado era de Bordeus e não de Southampton, o que leva o João da Ega com uma discreta ou não tão discreta insídia a dizer o seguinte, Ega murmurou que a história se encarregaria um dia de retificar esse facto. O ministro sorria modestamente fazendo um gesto em que parecia desejar por polidez que a história se não incomodasse. Um outro exemplo destes, todos nos lembramos da humilhação do Dama Salcedo quando escreve aquela carta em que se declara bêbado, carta que é publicada depois no Jornal da Tarde. Pois bem, o mesmo Jornal da Tarde publica pouco tempo depois uma notícia que diz o nosso distinto amigo e suportman Dama Salcedo parte brevemente para uma viagem de recreio a Itália. Desejamos ao elegante turiste, assim mesmo escrita à francesa como na época se usava, desejamos ao elegante turiste todas as prosperidades na sua bela excursão ao país do canto e das artes. É então a imprensa que se apropria da viagem, da partida e que de certa forma até acaba por diluir nessa mundanidade da viagem e da partida aquele ato de auto-humilhação do Dama Salcedo que a própria tarde, que o próprio Jornal da Tarde tinha representado. Há um conjunto de episódios nos maias que estão diretamente ligados a questões estruturantes. Episódios que são mais do que incidentais, quer dizer, mais do que referências passageiras a partidas e a chegadas. Episódios que têm uma considerável incidência semântica na estrutura de sentidos dos maias. Repito, encontros e desencontros, afastamentos e regressos, partidas e chegadas, idas e voltas. É isso que permite, e é aqui que a questão ganha um significado importante, conhecer e reconhecer gentes e lugares. Os maias, como romance, na sua ação, logo nas primeiras linhas, começam com uma chegada, ou seja, a chegada de Afonso da Maia e da família Maia, do que restava dela, ao Ramaret, e a instalação numa nova casa, a casa que os maias vieram habitar, etc, etc, toda a gente se lembra desse princípio. Mas não só, vejamos, o trajeto de vida do Afonso da Maia implica um exílio na Inglaterra, já o comentarei, e depois um regresso a Lisboa. O Pedro da Maia parte para Itália depois de casar, daí para França, e regressa não para se encontrar com o Afonso da Maia, mas para se desencontrar dele. O Afonso partiu para Santa Olávia, depois regressa à Lisboa, e parto de novo com o Carlos da Maia depois do suicídio do Pedro. O próprio Carlos, enquanto estudante, viaja durante as férias para Lisboa, Paris e Londres. Na sua pós-formação, ou na sua pós-formatura, viaja pela Europa, vai à Anglaterra e vai à Escócia, voltarei a este texto. quando chega ao Ramalhete, chega para conhecer, ou para reconhecer Lisboa e figuras que ainda não conhece. E assim por diante, até àquele epílogo que é o epílogo do regresso de Carlos da Maia e depois da sua partida definitiva. Dois casos de estudo que quero trazer aqui, meramente exemplificativos, podendo, no futuro, isto dar lugar a outros aprofundamentos. E os dois casos de estudo dizem respeito a Afonso da Maia e ao Carlos da Maia. Há nos maias, deste ponto de vista e relativamente a estas duas personagens, uma espécie de síndrome geracional que se traduz na constante, dominante, referência à viagem no tempo. Os maias são uma viagem no tempo, desde início do século XIX, desde os anos 20, até 1887. Ora, a viagem temporal que os maias propiciam às suas personagens tem a dimensão praticamente do século XIX. Conforme é consensual, o Portugal contemporâneo de Oliveira Martins foi a fonte decisiva para o romanticista que quis inscrever a tragédia de uma família no trajeto histórico e da nação portuguesa, desde o princípio do século, desde as primícias do liberalismo até ao fim do século. E isso, portanto, justifica que se sublime que este devido histórico, social, mental, que é narrado nos maias, tem a feição das várias gerações que por ele, pelo romance, vão passando, uma mesma família em trânsito frequente. Em trânsito frequente. Vejamos o que se passa com Afonso da Maia em três momentos ou em três aspectos da sua existência e isto tendo em conta que há em Afonso da Maia uma relação direta com aquele que é um dos temas estruturantes dos maias e que é o confronto, confronto no sentido de comparação mais ou menos explícita entre Portugal e o estrangeiro. A circulação de Afonso da Maia como viajante que vai e vem parte e volta desenvolve-se num triângulo Lisboa, Inglaterra, Santa Olávia. Num primeiro momento o jovem Afonso da Maia, liberal e maçom, como se sabe, sai de Portugal para um exílio melancólico, exílio dourado e refugia-se durante algum tempo na Inglaterra e na Itália. Depois, a Beata Maria Eduarda Runa, saudosa da pátria, pátria clerical e reacionária nessa época, obriga ao regresso. Mas isto não deixa de ter efeitos na composição da personagem Afonso da Maia, porque ele mais do que ninguém vive a consciência do periferismo português no século XIX e não só no século XIX e da sua relação complexa, às vezes subalterna com a Europa. Este tema do periferismo de Portugal e da sua relação com a Europa atravessa, como sabem, momentos muito importantes da cultura portuguesa, só para me fixar no século XX e o princípio do século XXI, lembrarei duas grandes figuras para quem esta relação de periferismo e de desqualificação às vezes de Portugal com a Europa, tal como Afonso da Maia também a viveu, é importante, e Eduardo Lourenço e José Saramago. Ora, esta questão do confronto com o estrangeiro e particularmente com a Inglaterra é importante porque ela traz consigo um outro tema queiroziano, tema um pouco traumático, que é a da importação de modelos estrangeiros e que é o da tentativa de absorção em Portugal sob pena de o descaracterizar de modelos estrangeiros. Essa viveu isso de forma muito intensa relativamente à França e ao francesismo, Afonso da Maia viveu relativamente à Inglaterra. Afonso partiu, partiu para esse exílio, era na primavera e a Inglaterra toda verde, os seus parques de luxo, os copiosos confortos, a harmonia penetrante dos seus nobres costumes, aquela raça tão séria e tão forte, encantado, bem depressa esqueceu o seu ódio aos sorombáticos padres da congregação, etc, etc. Em Afonso da Maia, este exílio britânico tem como consequência não apenas uma atitude, uma certa idealização relativamente à Inglaterra, mas também uma espécie de alienação momentânea relativamente a Portugal. Isto passa-se no contexto que é também um tema forte da cultura portuguesa, das relações luso-britânicas, sobretudo no século XIX, este é um tema que vários estudiosos já abordaram, lembro Américo Carreiro de Sousa, lembro Alan Freeland, lembro Teresa Pinto Coelho, outros mais, peço desculpas, estou a esquecer, nomes importantes, mas para reforçar que a relação de Afonso da Maia com a Inglaterra tem, ao mesmo tempo, estes avanços e estes recursos, estes aspectos positivos e estes aspectos melindrosos. segundo momento, Afonso da Maia parte para Santa Olávia, como já disse, depois do suicídio de Pedro da Maia, é curioso, e é Afonso da Maia nos Maias que, tanto quanto me lembro agora, praticamente inaugura um espaço que é lusiano, que vai ser muito forte no final da obra, designadamente com a cidade e as serras, que é o Douro. no caso de Afonso da Maia não se trata de um reencontro como acontecerá com a cidade e as serras, um reencontro, apesar do Jacinto ir pela primeira vez ao Douro, mas de certa forma ele vai lá reencontrar coisas que tinha perdido. No caso do Afonso da Maia, o Douro é refúgio e lugar de regeneração anímica e lugar também da passagem do tempo a um passo muito subtil, e muito breve na passagem do capítulo 2 para o capítulo 3 que ao mesmo tempo é um daqueles passos que nos mostram como este grande romancista magistralmente sabia tratar o tempo. Ora, reparem, daí a dias depois da morte de Pedro da Maia fechou-se a casa de Benfica. Afonso da Maia partia com o neto Carlos da Maia e com todos os criados para a Quinta de Santa Olávia. O procurador Vilaça Vilaça Pai veio dizer para Lisboa que o velho não durava um ano mas esse ano passou outros anos passaram e Afonso da Maia continuou. Terceiro momento a chegada ao Ramalhete em 1875. Ora, a chegada ao Ramalhete em 1875 traz consigo uma deslocação. O Afonso da Maia que se instala no Ramalhete em 1875 vem de um longo percurso que não se reduz à deslocação para Santa Olávia como já vimos tem outros antecedentes. não se reduz a essa deslocação para o bairro das Janelas Verdes naquele ponto de chegada que é verdadeiramente um ponto de chegada é ali que ele há de morrer e sendo já como diz o texto mais idoso que o século Afonso transporta consigo a memória de um tempo que ajuda a fazer dele como dizia o Carlos da Maia um varão esforçado das idades heroicas o que lhe dá evidentemente aquela autoridade moral várias vezes afirmada ao longo da história. O reencontro é então com Osboa é com o neto Carlos da Maia que regressará do estrangeiro é com o Ramalhete restaurado onde o Afonso da Maia nunca tinha vivido mas cuja casa era propriedade da família um Ramalhete restaurado a partir também da projeção estética na decoração do Carlos da Maia e é um reencontro com o espaço final que há de testemunhar a viagem final de Afonso da Maia essa que não tem retorno. O segundo caso e reparem que estou apenas a enunciar digamos assim tópicos de reflexão que podem obviamente ser aprofundados Carlos da Maia e às vezes com ele João de Ega porque aquela situação de cumplicidade entre os dois permite que ambos vivam a conjunto por vezes esta síndrome das partidas e das chegadas. Carlos da Maia é verdadeiramente uma personagem em movimento não sendo do meu ponto de vista uma grande personagem é uma personagem importante e é uma personagem em movimento eu diria de Santa Olávia que é quando ele começa a tomar consciência de que é gente de Santa Olávia para o mundo e em três tempos a viagem a chegada e a partida o encontro e o reencontro vejamos depois do tempo de Coimbra Carlos de Eduardo viaja pela Europa como já vimos naquele texto de há pouco porque assim devia ser quer dizer quando se pertencia a uma família cujo poder económico concedia o privilégio de viajar fazia-se aquilo que o próprio ESA também fez e que na época era um fenómeno de elite o turismo ou como então se escrevia turismo bem longe se me permitem a rápida reflexão do que tem sido interrompido pela pandemia o turismo de massas descaracterizado das últimas décadas mas enfim no tempo de Carlos da Maia essa viagem era uma viagem que era encarada até como uma viagem educativa eu releio alguns passos do texto que já mostrei Carlos da Maia partida para a sua longa viagem pela Europa chegar a esse outono 1875 e o avô esperava por ele depois diz a última carta de Carlos Vieira de Inglaterra onde andava dizia ele a estudar a admirável organização dos hospitais de crianças mas ao mesmo tempo fazia ou fizer um idilio errante pelos lagos da Escócia com uma senhora holandesa não se trata só de estudar separada de seu marido venerável magistrado da Aia uma madame rugel soberba criatura de cabelos de ouro fulvo grande e branca como manifa de Rubens entra aqui evidentemente uma outra arte que também já foi estudada em essa que é a pintura como motivo de associação temática etc esta viagem de Afonso da Maia tem alguma coisa de investimento profissional ou vai a Inglaterra ver como funcionam os hospitais para crianças mas tem também alguma coisa que traz consigo a dispersão e essa dispersão é como se sabe uma espécie de estigma que a personagem arrasta durante a sua vida e traz ainda nesta aventura com a tal Madame Rougel soberba criatura de cabelos de ouro fulvo o Dom Joanismo a dispersão amorosa que o João de Hegel mesmo há de profetizar como aquilo que há de fazer o Carlos da Maia acabar numa tragédia segundo ponto depois desta viagem regresso a Lisboa nesse regresso o Carlos da Maia parece acentar mas só por breve tempo porque naqueles dois anos o que se acentua como se sabe é a tal síndrome para a dispersão profissional social sentimental que é como quem diz e agora recentrando esta questão no motivo que me interessa essa dispersão era como que o princípio do impulso para de novo partir em busca de ares mais cosmopolitas do que as da Lisboa cinzenta a Lisboa conselheiral da segunda metade do século 19 e é o que acontece no final do romance esse tempo de Lisboa é um tempo de encontros e desencontros é o tempo em que Carlos da Maia encontra Maria Eduarda é o tempo em que encontra Alencar é o tempo em que o seu olhar e é aqui sobretudo que nós temos esse motivo da ficção carlosiana e particularmente dos maias o seu olhar é um olhar carregado de potencialidade cinematográfica é verdadeiramente um olhar de câmara quando está em Lisboa nesses encontros e reencontros e eu fixo-me aqui sobretudo no encontro com o Tomás de Alencar é um dos textos que há pouco mostrei quando é que ele encontra o Tomás de Alencar encontram no jantar do outro ao central do capítulo sexto quando o texto começa nesse momento a porta em vidraçada abriu-se de golpe Ega exclamou saúde ao poeta não é o Ega que está aqui em causa porque o Ega já conheceu o Alencar quem não conheceu o Carlos da Maia é para o Carlos da Maia que esta figura é uma figura nova a pouco e pouco ele vai-se apercebendo lembram-se da descrição apareceu um indivíduo muito alto todo abituado etc, etc com toda uma conformação sombriamente romântica isso é conhecido mas verdadeiramente o que está aqui em causa e o Carlos da Maia não se apercebe disso no imediato mas vai-se aperceber é um duplo reencontro primeiro o reencontro com a persistência do romantismo nos maias e o Carlos da Maia já conhecia de quando tinha sido estudante e o reencontro com a memória de Pedro da Maia que para o Carlos da Maia era alguma coisa de um pouco difuso o episódio de Sintra permite aprofundar esta ideia como sabem e como se sabe o Carlos da Maia vai a Sintra porque vai com o Cruz o Cruz vai comprar umas cajadas depois se esquece mas ele vai porque tem a expectativa de um encontro e esse encontro era Maria Eduarda mas não ela não está em Sintra quem é que está em Sintra? um som de rodas interrompeu-se isto é o texto que há pouco eu vos mostrei uma caleste descoberta desembocou a trote do lado de setiais Carlos ergueu-se logo vai ver certo que era ela mas não passou a carruagem e logo atrás quase no pó que as rodas tinham erguido apareceu caminhando pensativamente de mãos atrás das costas um homem alto todo de preto etc etc quem quiser construir um guião cinematográfico tem aqui todos os elementos de que ele de que esse guião necessita já foi feito isso na adaptação do João Botelho mas não é por isso que eu trago agora aqui este passo quer dizer este é um pouco como na partida da Maria Eduarda um fragmento em que o movimento o olhar o desvelar o mostrar alguma coisa o reconhecimento do Alencar tem de facto alguma coisa de digamos representação cinematográfica terceiro momento e este bem conhecido e por isso passarei por ele rapidamente até porque o tempo também vai passando e esse não volta não há regresso o terceiro momento é o da partida final e depois o do regresso uma partida que não é só de Carlos da Maia é a partida de Maria Eduarda mas a Maria Eduarda vai e desaparece desaparece de tal modo que quando ela é mencionada no capítulo 18 já tem até outro nome é Madame de Terrelan é alguém que verdadeiramente desapareceu da ação dos maias e isso tem muito a ver evidentemente com efeitos de memória que não são agora para aqui chamados o que importa aqui é o seguinte depois de assistirmos não o Carlos da Maia mas o João da Ega e nós pelo olhar do João da Ega à partida de Maria Eduarda Carlos começa uma longa digressão pelo mundo vai até ao Japão inclusive Estados Unidos e por aí fora na companhia de João da Ega há um motivo muito interessante não apenas na literatura mas sobretudo na literatura do século XIX e não apenas em essa que é o da viagem do herói com o seu amigo do par de amigos que viajam conhecem o mundo claro que isto já permitiu fazer várias digressões a mover completamente disparatadas sobre a sexualidade das personagens mas não é isso agora que vem ao caso que a facto é que partem os dois e há aquele princípio de capítulo semanas depois nos primeiros dias do ano novo a Gazeta Ilustrada trazia na sua coluna do High Life esta notícia o distinto e brilhante suporte do Mendes de João Carlos da Maia etc partiram ontem para Londres e por aí fora quer dizer as partidas e chegadas eram ocupavam uma secção no jornal que era a secção do High Life ou dos colunáveis como hoje diríamos sobretudo no Brasil essa partida é um ato social essa partida por essa condição ou por essa apropriação mundana como que tende a neutralizar o patos do fim a naturalizar o trágico que tinha sido vivido poucas semanas antes e mais essa partida e essa viagem trazem consigo a promessa de uma catarse discursiva o João da Ega promete cartas com as suas impressões do Japão claro que certamente que nunca as publica mas assim deveria ser para que a viagem tivesse um pleno sentido isto é quem viajava contava o que tinha visto e o que tinha aprendido próprio essa tinha feito isso na sua juventude como se sabe e depois ao regresso e o regresso é neste caso de facto o mais denso e o mais importante daqueles que se encontram nos maias o regresso e o reencontro com Esboa em particular com uma personagem que é o Tomás de Alencar e sobretudo com um espaço e com as suas memórias que é o do Ramalhete não é enfim estranho nem raro nos maias perdão do Esa o culto deste motivo do regresso a perfeição é um conto que traz enfim da antiguidade clássica até ao presente o regresso de Ulisses a Ítaca a Ilhos de Casa de Ramires também nos fala de um regresso no final do romance curiosamente nós não vemos nem estamos com o regressado e a cidade e as serras é de certa forma também um romance de regresso não a um lugar que o Jacinto tivesse visto ou conhecesse mas a um lugar que era o dos ossos da sua família o regresso é de certa forma uma catábase há uns anos largos anos Maria Leonor Boesco a professora Maria Leonor Boesco já desaparecida publicou um breve ensaio muito interessante intitulado precisamente o regresso ao ramalhete uma catábase isto é no fundo é uma figura que significa uma descida uma descida ao mundo inferior uma descida ao mundo dos mortos que é o que é vivido verdadeiramente por aquele regresso de Carlos de Maia ao ramalhete de novo com a ajuda da pintura quando ele vê um quadro que ali está importa lembrar aqui a cronologia da ação tendo o ruído Afonso da Maia o Carlos da Maia viaja e alonga essa sua viagem até ao Japão como já se disse pelo final de 1886 aproxima-se de Portugal e depois anuncia a João da Ega o seu regresso no princípio de 1887 primeiro vai a Santa Olava e depois desce a Lisboa quer dizer o regresso é preparado com demora e com suspense e sobretudo proporciona um reencontro que depois de um exílio de 10 anos é fácil de saber de onde vem na cultura dita ocidental o exílio de 10 anos e o regresso depois de um exílio de quase 10 anos ele anuncia isso ao João da Ega mas depois são de facto 10 anos vem ver as árvores de Santa Olavia e as maravilhas da avenida eu publiquei há alguns anos um estudo sobre isto intitulado precisamente essa de Queiroz e o motivo do regresso a pretexto de um volume justamente sobre a presença de mitos clássicos na obra de essa é de um ponto de vista cultural privilegiado que Carlos se prepara para ver os outros para os reencontrar e também para se contemplar a si mesmo mas desses outros o reencontro com o Alencar é o mais significativo lembram-se do texto e eu próprio trouxe aqui no princípio desta minha conversa que está quase a terminar mas Carlos agora também contemplava o Alencar e parecia-lhe mais bonito mais poético com a sua granha inspirada toda branca etc etc eu já tenho dito muitas vezes mas não me canso de repetir é preciso terem atenção que esta personagem parece uma personagem absolutamente secundária o Tomás de Alencar no fundo é uma personagem que está nos três principais tempos dos maias está no tempo do Pedro da Maia está no tempo do Carlos da Maia em Lisboa e está no tempo do regresso do Carlos da Maia a Lisboa é uma personagem que atravessa todo o romance porque verdadeiramente não é ela é o romantismo e que atravessa todo o romance há outras permanências evidentemente o passeio de Carlos da Maia ao longo do final do romance entre o Chiado e os restauradores é bem conhecido nem vale a pena voltar a ele vale a pena sim para terminar e a propósito de Carlos da Maia e desse passeio como digo passa por espaços que são uns já conhecidos o Chiado o Castelo etc outros não conhecidos os restauradores e a Avenida o que deve ser feito neste contexto é isto é perguntar se vale a pena regressar esta pergunta pode ser feita ao próprio Carlos da Maia vale a pena regressar mas esse regresso é de certa forma ou pode ser uma atitude egoísta de higiene cultural lembrei-se de que um dos pequeninos feilhanços que há neste regresso de Carlos da Maia é eu ter esquecido de pedir um prato de pai com ervilha já aqui evidentemente a ressonância de Fradi que menos e da sua enfim sedução pelo autêntico nacional a começaram incluindo a culinária e portanto o que no Carlos da Maia se observa é já essa afinidade e portanto neste texto pessoal o regresso de Carlos ao Ramalhete é a verificação da extinção da família e é isso que está naquele texto final que eu também vos mostrei que é um texto verdadeiramente sobre a partida mas não apenas uma partida física sobre a partida para além da ilusão de se ter um futuro sobre a partida como confirmação da decadência e de uma ruína que tragicamente afeta a família e que vem anunciada desde o princípio do romance como se sabe quando no final o Carlos da Maia olha o Ramalhete e vê que ele se cobria já de tons de ruína estes tons de ruína eram os que estavam no princípio do romance antes de o Ramalhete ser reconstruído restaurado e decorado pois bem que os tons de ruína aqui estão ganha assim um sentido mais profundo e mais amplo aquela conclusão triste que é enunciada imediatamente antes desta visão crepuscular pelo João da Ega e reconhecida pelo Carlos falhamos a vida por muitas razões de certo mas a volta entre essas razões pelas quais a vida falhou uma que está que está bem representada no reaparecimento de Tomás de Alencar neste episódio final isto é a persistente presença dos valores e dos estigmas do romantismo o que dá obviamente todo o seu significado ao subtítulo episódios da vida romântica mais nada por agora agradeço a vossa atenção obrigadíssima Carlos pela sua perspicaz leitura do romance nós em função de termos uma conferência habitualmente de acordo com a nossa praxe aqui da da UFR nós não costumamos abrir para perguntas mas caso haja alguém que se interesse por fazer uma pergunta ou um comentário a fala do Carlos poderemos aceitá-la enquanto a gente aguarda aqui a manifestação de outros interessados Carlos queria só um comentário a sua leitura me pareceu particularmente instigante justamente porque você pensou num aspecto específico nesse detalhe justamente do movimento aquilo que se apresenta no plano macro da narrativa que é essa tensão justamente entre ruptura e conservação não é apenas uma questão de uma perspectiva romântica que insiste em permanecer fora do tempo digamos assim mas é uma proposta me parece de reflexão por parte do essa também do quanto é vantajoso mudar movimentar-se não é o quanto esse e quando você fala dessa esse registro no jornal das viagens como esse traço de mundanidade eu acho que isso nos ajuda a pensar justamente nessa ideia de ruptura ou de transformação como algo que talvez não seja necessariamente a saída a melhor saída enfim é apenas mesmo um comentário para registrar mas que eu acho que faz sentido eu fujo sempre por princípio e por formação a leituras biografistas da obra do Eça mas às vezes somos tentados a ler no próprio Eça essa espécie de pulsão constante pela viagem e a viagem é de facto um elemento fundamental na produção literária do Eça aliás acaba de ser publicado eu não vi ainda um livro exatamente sobre a viagem eu juro que tenho aqui a referência como digo não vi ainda é uma edição da Quetzal e que se designa precisamente ora deixem ver eu acho que vou encontrar aqui outras paragens uma pequena antologia de Eça de Queiroz que é uma recolha de textos por aquilo que eu pude perceber é uma recolha de textos não sei organizada por quem de Eça de Queiroz sobre esta questão da viagem da constante deslocação que é muito das personagens dele evidentemente não apenas dele e do e do e dos maias e eu acho que essa essa dupla Afonso e Carlos olhada por esse viés duplo também né reencontro no caso do Afonso e dispersão no caso do Carlos é fantástica é muito bom eu acho que não temos muito bem se não há perguntas é então acho que ficamos por aqui agradecendo mais uma vez a sua participação eu também agradeço e ah pera lá pera lá alto antes de dizermos adeus há aqui alguém a fazer uma pergunta o Márcio diz o senhor disse que os maias pode ser lido como um romance de regresso como catábase uma tentativa de higiene cultural seria talvez uma constatação de essa sobre a sociedade ou perspectiva pessoal frente ao amadurecimento como escritor não se importa ler outra vez João Patrícia Bom disse que os maias pode ser lido como um romance de regresso como catábase uma tentativa de higiene cultural seria talvez uma constatação de essa sobre a sociedade ou uma perspectiva pessoal frente ao amadurecimento dele próprio como escritor eu acho que as duas coisas estão fundidas as duas coisas estão fundidas e não se pode dissociar delas esta espécie de síndrome do confronto que muitas vezes está na obra do Eça e porventura na própria atitude do Eça vamos dizer assim como intelectual e como intelectual expatriado que é constantemente ver ver como se coloca o país relativamente ao estrangeiro que eu conheço eu Eça de Queiroz quando está no estrangeiro como se coloca o país relativamente à Inglaterra que o Afonso da Maia conhece como se coloca o interior e o Douro relativamente a Paris em que Jacinto vivia como se coloca Portugal quando o Fradica regularmente regressa a Portugal e portanto há sempre um juízo deste tipo há sempre perdão uma espécie de binaridade deste tipo deste tipo e ela é quase sempre desfavorável a Portugal sem embargo de em essa seguir construindo e em algumas destas personagens uma espécie de crescente nostalgia por um Portugal perdido perdido porquê? pelos malos do liberalismo do romantismo e do francesismo e nesse aspecto o Fradique e à sua maneira os Jacinto são personagens de facto muito significativas Alguém mais? Quer se manifestar? Há sempre um delay nesses casos de internet acho que agora é tudo Muito bem agradeço aos colegas desejo um bom encontro cá estarei também para ver algumas algumas intervenções mais que vão decorrer em pares de dias não é? Hoje e amanhã e depois mais adiante etc e pronto e de novo saúdo e não que tenha nenhuma autoridade para isso mas fico sempre extremamente gratificado por ver como no Brasil se constituiu um grupo de reflexão sobre este grande escritor que continua a atuar a fazer encontros debates tertúlias etc e estes encontros fazendo eu voto que o próximo que ainda não sei onde é seja presencial Muito obrigado a todas e a todos Obrigada Até então Tchau Tchau Tchau